A rede social X, o ex-Twitter, encerrou suas operações no Brasil no último sábado. A empresa afirmou que a decisão foi motivada após Alexandre de Moraes, ministro do STF, ter ameaçado a representantes legal da companhia no Brasil, caso não cumprisse suas ordens de censura, isso entre aspas, viu? Em nota, a rede social destaca que, abre aspas, apesar de inúmeros recursos ao STF não terem sido ouvidos, e o público brasileiro não ter sido informado sobre essas ordens, e da equipe brasileira não ter responsabilidade ou controle sobre o bloqueio de conteúdo da plataforma, Moraes optou por ameaçar a equipe em vez de respeitar a lei ou o devido processo legal. Gente, a rede social ainda divulgou uma decisão de Moraes enviada à companhia. No texto, o ministro determina que a empresa bloqueasse perfis investigados por práticas criminosas. O ministro impôs ainda uma multa diária de 20 mil reais à responsável legal pela empresa no país, a Raquel de Oliveira, Vila Nova Conceição, e decretou a prisão dela. A determinação não foi cumprida pelo EX, e apesar do encerramento das operações no Brasil, a rede social continuará disponível para a população brasileira. Não muda nada, viu? O STF afirmou que não irá se manifestar sobre o caso. Tá, e a gente só continua usando o aplicativo, mas tem esse enrosco aí nos bastidores, entender como é que vai ficar, algumas demissões também, né, sendo aí cotadas para acontecer, já que acontece o encerramento do escritório. Mas a gente tá de olho pra entender, se por acaso a gente tiver qualquer indício de suspensão do uso do aplicativo, você fica sabendo aqui também. Provavelmente vão avisar pelo próprio ex-Twitter, ou X, ou X, como você gosta de falar. Eu gosto do X também, viu? Eu falo X, mas tá valendo de tudo, viu, Antoneira? O pessoal entende aí qualquer opção que a gente faça. Ó.